Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o OpenSUSE ThumblyWid, que está atualizado com a nova versão do KDE Plasma 6, também com a última versão do Gnome. É uma distribuição Roll and Release um pouco diferente do que a gente já é acostumado com o Arc Linux, as distribuições mais comuns, ele tem aí a base segura do mundo corporativo, porque vem baseado no SUSE, e segue aí lado a lado com distribuições como o Fedora, que tem aí como sua base lá também o Red Hat. Então após a vinheta, vamos falar desse excelente sistema operacional. Muito bem pessoal, se você ainda não conhece o OpenSUSE ou OpenSUSA, como alguns preferem que se chame, é uma distribuição que vem aí baseada no SUSE Linux, e é uma distribuição que vem aí do mundo corporativo. Então tem um foco muito grande na questão de estabilidade, ser um sistema operacional que seja seguro, moderno e estável. E a versão ThumblyWid, ela tem algo que eu acho maravilhoso e que me faz gostar bastante, que é a questão de ser o Roll and Release. Isso significa que você não precisa ficar instalando várias versões de lançamento contínuo. Então não tem versão, você instala uma vez e sempre vai recebendo as últimas atualizações. Tem ponto positivo e ponto negativo para o usuário iniciante. O ponto positivo é que você vai estar sempre com o mais moderno do mundo do OpenSource. Então você vai ter a última versão do KDE Plasma, que é o ambiente da Stock Environment, última versão do Gnome, porque ele permite você instalar várias TE, que são Desktop Environment, ambiente de desktop. Entretanto, você, por receber sempre atualizações constantes, possa ser que você precisa estar sempre se adaptando ou realizando alguma configuração no ambiente. Mas se você procura mesmo ter um ambiente que não receba tantas atualizações, para que você tenha uma continuidade sempre no seu trabalho, onde as aplicações estejam sempre iguais, existem outras versões do OpenSource. Então lá no site opensource.org, você tem aqui na hora de escolher para fazer download, vou até tirar minha câmera aqui, você tem a opção Tumbleweed e você tem a versão Leap. A versão Leap, ela seria essa versão que você não vai ter tantas atualizações constantes do ambiente. Então seria um ambiente... As duas são estáveis, porque a palavra estável para a gente não confundir. O sistema sempre tem uma boa caça de bugs, o sistema vai funcionar, mas a grande diferença é que o Leap você vai ter um sistema que não vai receber atualizações com tanta frequência. Então uma vez que você tem lá, por exemplo, vou dar um exemplo prático, você tem o LibreOffice que você está utilizando lá com os seus menus, você se habituou a utilizar o LibreOffice em uma versão tal. Acabou de ser uma versão recente do LibreOffice, onde mudou todo o menu ali. Então isso para um desktop corporativo não é muito legal, porque vai ficar mudando toda vez a interface, seus usuários podem ficar perdidos. Afinal, a gente sabe que o usuário final, se mudar o menu ali do lugar, pode se perder bastante. Então nesse caso o Libre seria o recomendado. Já para aquele usuário entusiasta, que quer ver sempre o mais recente do mundo do software livre, o Tumbleweed é ideal. Por quê? Porque você vai estar sempre atualizando o seu sistema, tá? Eu estou rodando aqui o sistema, deixa eu tirar aqui, através de uma máquina virtual, com o VirtualBox para apresentar para vocês, fazer o processo de instalação. Então sempre eu dou aquele adendo, que o desempenho possa ser que não seja igual, você está rodando aí numa máquina real, ok? Então tenha essa ciência. Bom, no site aqui, para fazer o download aqui, você vem aqui, Tumbleweed, escolhi ele, e você tem algumas opções aqui de download, essa seria a versão completa. Mas existem aqui outras versões de download, que são as versões que a gente chama de live, para já vir com, vamos aqui para o download. Então quando você chega aqui na seção de download, você tem download, né? Seria o pacote completo, o CD, 4 GB, que já vem com vários ambientes desktop, e você tem aqui, se você descer um pouquinho, você vai ver que você tem alternativa e download. Indo aqui na seção alternativa e download, você tem opções de live CDs, ó. Esses lives, que é o que eu estou rodando agora, eu posso escolher com o Gnome, com o KDE, mas tem uma diferença, a versão mais completa é a versão com o DVD, que vai vir com todos os aplicativos ali. Então você tentou instalar pelo live algum hardware, se não funcionou corretamente, durante o processo de boot e tudo mais, tenta instalar a versão completa aí por DVD, mesmo que durante o processo de instalação você escolha o KDE, ou escolha o Plasma, ou você escolha o Gnome, tá? Não tem problema. Bom, dito isso, apresentado esse primeiro passo, o ambiente, eu estou rodando aqui o live, como vocês podem observar, ele já vai vir com a última versão do kernel, então ele já vem em um ambiente bem rápido aqui, né? Se a gente pegar aqui o NEM-R, vai ver que já está ali com o kernel 6.8, né? Que é uma das últimas versões estáveis do kernel, e ele tem aí, já vem com, vamos rodar aqui a Bout, já está com o KDE Plasma 6. Só que o KDE Plasma 6 vem com o tema dele próprio, então, para quem é habituado, que está sempre vendo aí o tema do próprio KDE Plasma 6, né? Que é aquela barra, a barra no formato mais compacto e tal, ele vem com o tema próprio, tá? Eu estou rodando aqui, ele está rodando até sobre o X11, mas ele já vem com suporte ao Island, né? Na hora que você inicializar, você pode escolher, e ele vem com tudo do mais novo aqui. O processo de instalação é bem simples, então vamos vir aqui em instalação, e vamos acompanhar aí o processo de instalação junto com vocês. Eu vou fazendo pausa para o vídeo ficar mais dinâmico, né? Ficar um vídeo mais rápido, e a gente direta o assunto, ao que interessa para a gente. Bom, o instalador, ele utiliza a ferramenta Yast, que na minha opinião é um dos melhores aplicativos de configuração do Linux, já há muitos anos, né? No mercado muito conhecido. Então, essa ferramenta Yast, ela tem várias ferramentas de controle, de painel de controle, de configuração, e também é o instalador. Então, deixa ele carregar aqui para a gente começar a fazer a instalação. Muito bem, chegamos aqui, vamos escolher o idioma. Então, vou pegar aqui o português brasileiro, né? Português, tem uma área de teste de layout aqui, de teste de teclado, tem um termo de licença aqui, vou baixar aqui, vou mudar next. Ele fala para habilitar os repositórios online, eu vou colocar sim, para que ele consiga fazer as atualizações. Então, aqui tem os repositórios que vai dar suporte a softwares não open source. Então, seria softwares proprietários, algum plugin para áudio e vídeo. Então, vou deixar habilitados esses repositórios e vou simplesmente dar um next aqui. Também, firmware, né? De algum driver, de Wi-Fi, normalmente é preciso você deixar habilitados esses repositórios, que são repositórios não open source, né? e também é o repositório principal com softwares open source. Bom, chegamos aqui na etapa onde nós podemos escolher o desktop que nós queremos instalar. O KDE Plasma, ele já vai utilizar aqui, basicamente, a base que está no Live CD, mas é possível você instalar o desktop em nome, aí ele vai fazer download do repositório online, ou outros como o XFCE e tudo mais. Eu vou instalar aqui o Plasma mesmo, seguir aqui o padrão, e vou dar o next. Vai lembrar que eu estou usando pelaquela versão do Live CD, né? Mas, se você estivesse utilizando o completo, seria padrão é o mesmo de instalação, você estaria vendo o mesmo instalador, e aqui ele vai já detectar o layout de instalação do seu disco, então ele vai criar aqui o meu ponto de partição, trata-se de um dispositivo EFI, então ele já vai criar a GPT, em barra dev SDA, vai criar as partições para mim, ele está criando a partição barra boot EFI, com 512 MB, está criando a partição, ele utiliza com padrão o sistema BTRFS, que permite você fazer restauração, snapshots do sistema, está criando também a área de troca, que seria a área de swap. O sistema inteligente de particionamento, para mim, do OpenSUSE, é um dos que mais funcionam, normalmente eu aceito as opções que ele me dá, porque são opções bacanas. E aqui, eu vou vir aqui em São Paulo, o meu time zone, e vou clicar aqui em next. ele vem aqui para colocar o meu nome de usuário, Juliano Ramos, o meu nome de usuário para logar, Juliano, uma senha, confirmar a senha, se é login automático, então eu posso deixar login automático, usar a mesma senha do sistema para administrador. Então eu vou tirar aqui o login automático, para que venha a tela de login ali. Vou usar essa senha, ele falou que é uma senha simples, ele vai me dar um resumo de todo o processo de instalação, de tudo que vai ser feito durante o processo de instalação. Então está aí um resuminho. Ok, vou acessar, vou aceitar o resumo. Se eu quiser ainda vir aqui em software, e dar uma mudada nos pacotes, eu posso, por exemplo, eu vi ali que ele vai instalar pacote de games, eu não quero games. Então eu vou tirar aqui o pacote de games, você pode dar uma lapidada, vindo aqui em software. É claro que se você tem conhecimento para tanto, se você não tem tanto conhecimento assim, está iniciando, o padrão vai ser, nesse momento, ideal para você. Você não corre o risco de tirar nenhum software de extrema importância do sistema. E em seguida, você vai clicar em install, install, e aguardar aí o processo de instalação. Processo simples, basicamente a gente só deu next, 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 só avançamos aí durante o processo de instalação. Bom, pessoal, enquanto ele continua, eu quero dizer aí para vocês que não se esqueçam de clicar aqui no... não se esqueçam de clicar aqui no se inscrever. Conto aí com vocês, apoiando o canal da gente, clicando aqui se inscrever. Isso é muito importante, tá? Porque o nosso canal é pequeno e a sua inscrição ajuda bastante aí o canal. Então, não se esqueça de vir aqui e clicar no curtir e no se inscrever para ajudar o canal do professor. Beleza? Pessoal, é isso aí. Vamos aguardar agora o processo de instalação. E em seguida, eu venho com o sistema instalado para mostrar um pouquinho para vocês. DS Excelente Sistema Operacional. Bom, pessoal, terminou aqui a instalação. Pediu para reiniciar. E aí, só aguardar a reinicialização e o início já pelo disco, né? Instalação pronta. Como vocês podem ver, o processo de instalação é um processo bem simples. O OpenSource, utilizando a ferramenta Yast, né? Uma ferramenta que facilita bastante aí o instalador. E sem dúvida, é uma distribuição que, além de dar uma boa experiência para o usuário final, se preocupa muito com a questão da estabilidade. Mesmo sendo rolling release, você vai ter sempre um software bastante estável, né? para a sua utilização aí no seu dia a dia. Então, vamos lá. Vamos me logar aqui no sistema. Vai lembrar, pessoal, que a questão do desempenho, que às vezes no vídeo vocês possam observar que o sistema não está muito com alto desempenho. Essa questão é relacionada à máquina virtual. Estou gravando esse vídeo através de uma virtualização, tá? Muito bem. Inicializou aqui. Vem uma telinha de boas-vindas do OpenSource aqui. Uma telinha bem bacana. A gente pode desabilitar essa tela, né? De não mostrar nas próximas vezes que entrarmos. Tem acesso aqui para o IADM, documentação, começar a instalar softwares, né? E, bom, o ambiente dele, ele vem com o Plasma do processo de instalação, então ele já trouxe as últimas versões dos aplicativos, Dom LibreOff, Player VLC, né? Para a internet, já vem com o Firefox. Então, ele já traz um conjunto de pacotes. A questão do tema, você pode também ter o tema padrão aí do Plasma 6. Basta vir aqui nas configurações de tema e aqui, entre a opção aqui mais configurações de aparência, você pode escolher o padrão aqui que seria o Breezy ou Breezy Dark, tá? Olhando o tema, coloca aqui Layout de área de trabalho e janela, aplicar, e aí você vai aplicar o tema padrão, que seria do ambiente, né, do Plasma. E aí ele vem com todos os ajustes, padrão, como seria qualquer outro sistema que a gente costuma chamar Vanilla, né? Quando o sistema, ele é o mais puro possível aí do ambiente da desktop em desenvolvimento. Então, se você quer ter esse ambiente mais Vanilla, também é possível com facilidade nas configurações aqui do KDE Plasma. Bom, pessoal, em resumo, o OpenSUSE Tumblr Width, ele é um sistema que você vai ter as últimas opções de software, mas toda essa confiabilidade, uma comunidade, uma boa experiência com a comunidade, é uma comunidade muito forte, né? A comunidade do OpenSUSE, ele é um projeto impulsionado pela comunidade, então você vai encontrar bons usuários com bastante experiência para compartilhar a informação. Tem a questão da estabilidade, a questão de repositório de software, a facilidade também, vou mudar aqui para um tema claro, a facilidade de que você tem aqui de também encontrar aplicativos, fazer a instalação de aplicativos, então, fora que a parte de personalização do ambiente também é bem simples. No próximo vídeo, eu vou trazer como a gente pode personalizar o OpenSUSE principalmente para usuários iniciantes que estão começando com o sistema aí no dia a dia, tá? Então vamos deixar para um vídeo posterior e, claro, mais uma vez, eu quero contar com aquela ajuda de todos, que é aquele apoio quando vocês clicam aí no botão se inscrever no canal, ajudam o canal também na opção do curtir e do compartilhar. E para finalizar, pessoal, se você utiliza o OpenSUSE, deixe aqui nos comentários o que você acha desse sistema, o que eu deveria falar aí nos próximos vídeos sobre ele, que é um sistema extremamente interessante, principalmente a ferramenta que ele traz que é o IAST, que é a ferramenta de automação de configurações. O IAST, ele seria como se fosse o painel de controle aí do Windows e dentro dessa ferramenta você tem um leque muito vasto de configurações. Então acho que vale a pena uma dica bolachinha que ele vídeo rápido eu trazer um vídeo só para falar sobre o painel do IAST, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus!